Olá pessoal, boa noite. Gente, eu vou estar com umas visitinhas aqui, meio inesperadamente. Então eu vou fazer um docinho muito rápido e muito simples que fica uma delícia. Na verdade é um beijinho de coco que a gente coloca aqui na travessa e coloca uma cobertura depois de chocolate. Então vamos lá, o que vai? Eu vou fazer uma receitinha maior. Leite condensado. Uma. Aqui nós vamos para a segunda. É uma receitinha que é muito gostosa. E como eu vou ter uma visita, eu falei, ah, eu vou fazer um negócio mais rápido. E beijinho, cocadinha, tudo que vai coco é muito gostoso, né gente? Então, olha, aí vai mais um aqui. Deixa eu abrir. Ah, gente, não esquecendo que eu lavei todas essas latas com sabão. Porque em supermercado, já viu, né? Fica aquela poeira, aqueles negócios todos. Então a gente tem que lavar. Tudo aqui em casa eu lavo. Porque... Bom, aqui tá. Aí vai uma colher de manteiga ou margarina. Certo? Um vidrinho de leite de coco. Certo? Aqui vai. São três pacotes de coco. Esse aqui nós vamos levar tudo para o fogo. Gente, é muito fácil essa receitinha aqui, viu? Eu acho que... Ó, esse aqui tem 50 gramas. E esse aqui tem 100. São dois de 100 e uma de 50, tá? Na verdade, se quiser pôr três de 100, também dá. Bom, é isso. Aqui eu vou mexer. Vou levar no fogo. E daqui a pouquinho eu volto... Para mostrar para vocês o resultado. Gente, então aqui eu vou colocar... Olha, meia latinha de leite, tá? Bom, aqui nós vamos levar no fogo. Gente, é muito simples essa receita aqui. Então agora eu vou ali no fogo. E a gente volta já já para mostrar para vocês o resultado. Tá? É já já. Pessoal, acabei de fazer o beijinho. Tá aqui, ó. Ele fica bem grossinho. Aqui é um beijinho. Receitinha fácil, viu gente? Agora vamos pegar tudo aqui, porque não pode ficar nada, né? Aqui está. Aqui está. Aqui está o beijinho. Aqui agora eu vou pôr um pouquinho na geladeira enquanto eu faço o ganache. Olha, o ganache é o seguinte. Eu compro esse chocolate aqui da garoto. Ele tem um quilo, exatamente um quilo. O que eu fiz? Eles são feitos por... Eu usei três quadradinhos desse aqui, ó. Entendeu? Aqui tinha mais um. Então usei três, tá? Eu derreti no micro-ondas. Eu fui assim, gente. Eu fui derretendo aos poucos, certo? Agora nós vamos pôr creme de leite. Assim. Isso aqui chama-se ganache, viu gente? Ele vai encorpando chocolate no creme de leite, tá? Não é gelado, tá, gente? É um creme de leite de temperatura ambiente. Aqui. O beijinho, tá? Normalmente eu deixo esfriar na geladeira pra colocar. Só que eu já vou fazer direto que eu vou ter visita. Então, gente, não vai dar tempo de gelar, não. Ficar esperando gelar. Vou pôr mais um pouco de creme de leite. Bom, gente. Na hora que eu for servir esse... Esse docinho de coco, eu vou voltar e mostrar pra vocês o resultado, tá bom? Eu acho que as visitas vão gostar. Pessoal, eu sou a Diário da Carminha. Eu sou uma blogueira de 62 anos. E eu gostaria que vocês me curtissem aí, me seguissem aí. Vou estar sempre com algumas novidades. Dicas de perfumes. Então, vamos lá aqui. Olha, gente. Nós vamos colocar... Chocolate. É uma sobremesa muito legal. É fácil de fazer. Fica assim, parecido, na verdade, um prestígio, né? Porque o prestígio é com coco e... Agora nós vamos levar na geladeira essa coisa ruim aqui, viu, gente? O pessoal briga comigo aqui, viu, pessoal? Porque eles não querem que eu fique fazendo doce. Mas, o que que eu vou falar pra vocês? Eu tenho que ter uma sobremesa, né, gente? O pessoal vem na minha casa, eu não vou servir nada. Não pode, né? Então, é isso aqui, ó. Certo? Aí a gente pega um pedacinho de papel aqui e vamos limpar aqui, né? Pra ficar uma coisa mais bonita, certo? Aqui depois eu vou, depois de geladinho, eu vou colocar uma raspinha de chocolate aqui, tá? Pra ficar mais ruim ainda. Certo, gente? Aqui tá a nossa receitinha de hoje. Beijinho com cobertura de chocolate. Certo? Bom, gente, olha, eu quero dar um beijo em todos. E desejar pra vocês um lindo final de semana, cheio de paz, energia e tudo de tudo de bom pra todos. E tá aqui a receita, ó. Depois eu vou voltar pra mostrar pra vocês como que ficou, certinho? Eu gostaria que vocês me seguissem. Porque eu tenho 62 anos, sou uma blogueira. Certo, gente? Então, vamos lá, gente. Vamos tirar a mamãe do sofá, vamos fazer atividade física, vamos fazer inglês. Ah, vamos fazer qualquer coisa. Vamos tomar vinho, vamos tomar ser... Gente, vamos curtir a vida aí, certinho? Beijo pra vocês. E daqui a pouco eu vou mostrar, ok? Pra vocês. Olá, pessoal. Voltei. Olha aqui a nossa sobremesa de coco. Eu ralei um pouquinho de chocolate ao leite. E vamos colocar por cima. Gente, lembrando que é uma receitinha muito fácil de fazer, tá? Então, nós vamos cortar aqui pra vocês. Aqui tá, gente, olha. Olha aqui dentro. Ele fica uma cocadinha bem firme, tá vendo, ó? Uma cocada bem, olha. Bem, olha. Certo? Espero que vocês gostem. Olha, vou dar mais uma cortadinha aqui pra vocês olharem. Olha aí, gente. É como se fosse um prestígio mole, né? Certinho? Gente, tô aqui, ó. Eu gostaria muito de agradecer a vocês pela sua atenção. E siga aí o Diário da Carminha. Experimente essa receita, gente. É uma delícia. Vale a pena. Foi feito agora rapidinho. Já tá geladinha. E já dá pra servir. Beijo. Siga aí, viu?